A CIDADE NO BRASIL 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 E A MINHA MÃE E MEU PAI ELES SÃO É DO INTERIOR CHAMADO BARRO VERMELHO QUE É O DISTRITO DE SANTO AMARO DA PURIFICAÇÃO AQUI NA BAÍA E PARA QUI NÃO CONHECE SANTO AMARO É UM REDUTO DE MUITAS CULTURAS MUITAS TRADIÇÕES IMPORTANTES TRADIÇÕES AFRICANAS AFRASILEIRA E AÍ EU LEMBRE EU MUITO PEQUENO EU NASCIM EM FILE DE SANTANA BAÍA JÁ ERA CIDADE MAS A MINHA MÃE ELA IA MUITO PARA O INTERIOR Onde MINHA AVÓ MORAVA E MEU PAI TAMBÉM TANTO MIS AVÓ AS PATERNO COMO MATERNO ENTÃO VIRA E MEXE EU Tava ENTRE FILE DE SANTANA E Tava NO INTERIOR DA BAÍA TEMPO VISITANDO MEUS PARÊNCES E NESS NESSAS VIDAS VIVINDAS EU ME RECORDO DE MUITOS MOMENTOS IMPORTANTES DE LIGAÇÃO COM A CULTURA ENTÃO LÁ NA ROÇA NÓS TIMOS OS REIS QUE É A FULEA DE REIS QUE É UMA FETA QUE ACONTECE MUITO IMPORTANTE NO MEI DE JANEIRO NA BAÍA QUASE TODA ACONTECE ESSA FULEA DE REIS E EU LEMBRE QUE NESSA FULEA DE REIS A GENTE IA SEMPRE FAZER REIS NAS CASAS DAS PESSOAS NA ROÇA NO INTERIOR E AÍ 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 JÁ ROLAVA AÍ JÁ TIA O SAMBRE E RODA AÍ JÁ TIA AS CANTIGA DE REIS AÍ JÁ TIA DEPOIS COLOCAVA A RADIOLA QUE ANTIGAMENTE CHAMAVA A RADIOLA QUE ERA USAVA DISCO QUE É NOVITOLA E A FETA COMIA A NOITE TODA DENTÃO DENTRO DE PEQUENO EU SEPO ACOMPANHAVA MINHA MÃE NESSAS FETAS MINHA MÃE NOS IRMÃOS TAMBÉM ENTÃO EU TIVE ESSE NÃO SE A PALAVA É PREVILÉGIO MAS EU TIVE UM MOMENTO IMPORTANTE DE PODER CONVIVER ISSO COM A MINHA FAMÍLIA NÃO SEJA NÃO É QUE EU FUI VIVENCIAR QUANTAS PESSO VIVENCIAVA DENTRO DE CASA NÉ ENTÃO O SAMBRE DE RODA NÉ MEMMA CAPOEIRA NÉ EU NÃO CONHECI NIGU NEM MINHA FAMÍLIA QUE FAZER A CAPOEIRA EU VINH CONHECI DEPOIS NÉ QUE EU TENHO PRIMOS MAIS VELHOS QUE FAZER A CAPOEIRA MAS TUDO JÁ TÁVA ALI A gente sabe muito bem que a cultura africana a cultura afro-brasileira ela já tá ali no sangue já tá ali na energia ou seja a nossa ancestralidade já está por ali então o meu primeiro contato foi desde pequeno já com as culturas todas e aí depois pra frente lá pra frente quando eu vou crescendo um pouco mais eu começo já a apreciar as rodas de capoeira nas festas que aconteciam lá em Santa Ana nas festas de Largo que a gente chama que são festas que as pessoas fazem na rua então eu comecei a ver a capoeira ali então quando as minhas irmãs irmãs mais velhas elas vinham pra festas eu ia também junto com elas e aí eu ficava encantado com a roda de capoeira que eu achava um espaço misterioso eu achava aqueles homens e aquelas mulheres que estavam jogando capoeira eu achava que ali nossa tinha uma riqueza e tinha ali um poder uma energia muito forte que eu não sabia o que era mas que me prendia ali pra ficar olhando a roda de capoeira então então foi isso então vem as danças ali junto com a minha mãe da cultura de roça e depois eu vejo a capoeira ali e aí já criança já entendendo um pouco já o que era cada coisa então a rua pra mim foi muito importante porque foi ali que eu vi eu vi as capoeiras eu vi as obras de capoeira e aí quando você chega em São Paulo mestre a primeira manifestação que você estabelece é a capoeira ou não? sim sim a capoeira eu sempre falo que a capoeira é o ponto X ou seja é o ponto de ligação a capoeira tá aqui no centro do X e as coisas que eu fui trilhando os caminhos a capoeira que foi me levando pra tudo isso então na verdade quando eu cheguei em São Paulo em 1989 a primeira coisa minha foi a capoeira né que tava ali já em mim né então aí depois eu comecei a tocar percussão eu já tocava já mas assim né depois que eu cheguei em São Paulo eu comecei a tocar mais a percussão a olhar mais pra dança né mas a capoeira quando eu cheguei em São Paulo que foi o meu a minha estrutura toda até hoje é a capoeira e é capoeira angola mestre? como que é essas divisões? isso capoeira angola eu sou uma leiga não sei mesmo assim que como é então quando eu comecei capoeira na Bahia eu comecei com a capoeira que a gente chama de capoeira contemporânea porque é uma capoeira mais misturada já né então e não era capoeira regional porque a regional do Bimba né tem toda uma uma tradição também né tem toda uma pesquisa do mestre Bimba então tem tudo ritual então então não era capoeira regional porque ela tem já um né um princípio ali tem um método já que o mestre Bimba criou então era uma capoeira mais misturada que eu chamo hoje de capoeira contemporânea né e aí quando foi em 95 que eu conheci a capoeira angola né porque eu sou de Feliz de Santana Bahia mas como todo menino nordestino né que não tem uma vida bacana socialmente falando né nem financeira então eu não conseguia viajar para ver outras coisas fora né e a capoeira angola em Feliz de Santana não tinha na época então quando eu eu conheci capoeira angola em 95 né em Salvador aí eu me encanto com a capoeira angola eu acho que tem mais a ver comigo né pensando né filiotecamente mesmo enfim eu vejo que a capoeira angola tem mais a ver comigo né que ela é muito mais ligada a questão de raiz né de raiz afro mesmo na raiz africana então desde a sua história a musicalidade né então é muito importante a capoeira angola então quando eu percebo que a capoeira angola pra mim ela tocou num ponto muito importante né que é essa ligação muito mais ancestral né a oralidade dos mais velhos né são muito importantes né como na cultura africana na cultura indígena então quando eu sinto isso na capoeira angola não estou nem falado quando eu sinto tudo isso tem uma roda de capoeira angola que eu vi né que é um espaço misterioso que não sei como explicar aqui né como é que funciona pra você sentir aí que eu começo a praticar capoeira angola e aí é em Hermelino Matarazzo mestre você tem um espaço específico isso como é isso é o que acontece eu eu comecei capoeira angola né como eu falei eu fiz a investigação capoeira angola pesquisar em 95 né com o mestre Plínio né que é o meu mestre capoeira angola o mestre Plínio na verdade é quando eu comecei ele tava na consolação né na consolação né mas eu sempre morei em Hermelino Matarazzo e os meus trabalhos sempre foram na zona leste né mas como não tinha capoeira angola em São Paulo assim uma escola né uma escola estruturada de capoeira angola só tinha um mestre Plínio aí né daqui de 90 que começa a organizar isso aí eu começo pra lá né começo a fazer né esse translado aí ficar entre né zona leste e é uma solução que é mais na área central ali né então eu começo lá mas meu trabalho sempre foi direcionado sempre foi feito né o trabalho de base na zona leste em especial em Hermelino Matarazzo São Miguel Paulista né aquela região e pra eu fico pensando assim se algum jovem tiver interesse mestre esse espaço ele tá aberto você dá aula aonde eles podem te encontrar nós estamos a gente tem uma parceria né com o espaço né a Debanque que é um espaço de umas minhas métricas né do movimento negro né quando eu cheguei em São Paulo chamada As Pretas Bases né que é ali na no metrô Arthur Alvi né que é debaixo do pontinho do metrô né debaixo do viaduto né como elas falam então nós estamos lá as segundas e quarta-feiras né até que da noite né e agora necessariamente pandemia as coisas não estão rolando né mas quando a gente voltar de novo esse espaço é lá e também nós estamos também agora enraizando um trabalho de Capoeira Angola na comunidade de Santo Inês né que é uma comunidade que é uma favela que tem Hermelino Matarazzo e nosso trabalho também tá afincado lá dentro também então nós temos esses dois lugares como espaço de referência pro nosso trabalho Ótimo e aí mestre é só pra gente entender um pouco porque tem você trabalha com várias manifestações né então tem a Capoeira Angola e quais são as outras que vocês dançam visitam então aí 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 tem um grupo de Capoeira Angola né que a gente chama que é o Centro de Capoeira Angola Angolês que é o senhor né que é meu grupo de capoeira que trabalha que a gente trabalha com Capoeira trabalha com com a Foché né que o Samuel Roda também e aí tem o grupo Batakerê né o grupo Batakerê é um grupo que foi fundado em 2003 né por mim eu sou o idealizador mas também tem outros fundadores né que é o Márcio Greit né que é a Silvana que é o Jacaré o Jacaré que é o J.E. Chico né e o Alan as pessoas que começam a trabalhar comigo com o Batakerê e o Batakerê é um grupo né que trabalha com danças ricos de danças né afro-brasileira também e é um grupo que está situado também na comunidade de Santo Inês né então tem um Batakerê que trabalha com essas danças também a gente trabalha com várias danças né com o corpo né trabalha com piranda né algumas pessoas do Batakerê trabalham com o trevo né enfim então dança afro então hoje tem um Batakerê também que a gente trabalha muito interessante na comunidade de Santo Inês nós temos um bloco também né de samba reggae também né que é de percussão né então tem um Batakerê também então são esses dois grupos aí que eu sou dentro aí na linha de frente do trabalho né Eita tá entregando a sua vida né mestre ó é aze que maravilha é muita coisa né é muita coisa que trabalho lindo e aí as manifestações então elas já não estão tão separadas né mestre elas já se encontram né já é é corpo é afroxé sim na verdade hoje a gente já vê que é separar as coisas né na verdade né mas tá tudo ali já como diz o mestre mais antigo né tudo come junto no mesmo prato né então ou seja as pessoas que comem junto no mesmo prato isso é um ditado dos mais velhos né e aí o que acontece percebe que é o seguinte os capoeiristas eles não eram só capoeiristas né então era capoeirista era do Sama de Roda era da Fochê era do Candomblé outra era do Frevos mas era da capoeira era do Maracatu então na verdade essas culturas ela sempre se entrelaçaram né é lógico que cada cultura ela tá na região né então no Maracatu é lá no Pernambuco Mas na verdade Esses praticantes Eles não praticavam só uma coisa Sempre estavam integrados Com outras coisas juntos E aí a musicalidade está sempre junto Então a gente não separa a dança da música Está tudo muito junto Então a gente que de alguma forma Está dentro da arte há muito tempo Nas culturas de matrizes africanas A brasileira Sempre você vai ver pessoas que Praticam e conhecem Outras manifestações Não só uma Então está tudo interligado Comendo o mesmo prato